Fala galera do canal Aquarismo por Amor, antes de mais nada pessoal, gostaria de estar convidando você que ainda não segue o Instagram do canal, tá aparecendo na tela, vai lá e dá essa moral, por favor, ajuda muito, beleza? No vídeo de hoje aí pessoal, basicamente eu vou estar mostrando como que estão as Snakes, como vocês já estão vendo aí, Mario Lloyds aí ó, tá fantástica, muito bonita, já próxima dos seus 30 centímetros, super ativa, vindo no vidro, já reconhecendo como fonte de alimento, já interagindo, esse peixe é muito bonito né pessoal, eu não sei se vai aparecer mas ele tá com umas marcações bem interessantes pelo corpo né, mais pra frente acho que aparece. Pessoal, as Micro Peltos também, essa daí é menorzinha né, que tá evoluindo um pouco mais lento, mas tá super bem, né, a Caboja aí, querendo aparecer um pouquinho pra vocês também, mas então esse vídeo é mesmo pra tá mostrando aí como que tá o aquário, pra vocês acompanharem mesmo essa evolução aí, beleza? E vê que que fantástico esse crescimento, esse amadurecimento aí das Snakes principalmente, beleza? Então vou deixar aí o vídeo tocando a música, acompanha até o final porque eu também alimento os peixes aí no final, beleza? Joga o sardinha aí e foi bem bacana, tá legal? Fiquem com o vídeo, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, se você gostar, compartilha com os amigos aí, ajuda muito e deixa aquele like, aquele comentário, pode ter certeza que eu leio todos e respondo, beleza? Fiquem com o vídeo aí, um grande abraço! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí